Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Escola de Contas, aqui no Tribunal, em nome da Bibiana e da Maria Luíza, que em cumprimento a todos os demais colaboradores da escola pelo convite, parabenizo também pelo evento, acho que é uma oportunidade importante de aproximação entre os órgãos da administração pública, estadual e municipal e o Tribunal de Contas. E quero fazer uma brincadeira, nós somos aqui da Procuradoria do Estado, então nós tendemos um pouco a olhar mais sobre a administração, sobre a dificuldade que os gestores enfrentam dia a dia, então gostaria que vocês saíssem um pouco mais tranquilizados da minha apresentação em relação a um posicionamento tão fechado do Tribunal de Contas sobre alguns assuntos. Minha formação é jurídica, então eu não pretendo avançar em alguns temas relacionados à área da engenharia ou finanças, obviamente, mas é inevitável que a gente passe por eles para tratar mesmo de assuntos relacionados à execução contratual e também é inevitável ter alguns ganchos relacionados à licitação e à fase interna de preparação do próprio edital, porque a execução contratual nada mais é, nada mais reflete um grande resumo de toda a etapa de planejamento que a administração teve durante a fase interna, de montagem do edital, de montagem do contrato. Então, eu pretendo passar por esses pontos muito rapidamente, começando por uma exposição um pouquinho mais teórica e já partindo rapidamente para a parte mais prática, voltando sempre aos aspectos mais controvertidos, onde a gente, na Procuradoria do Estado, após as anotações da fiscalização e resposta que a administração pública dá, nós tentamos analisar o ato olhando tanto sobre o ponto de vista da governabilidade da administração desse ato, da gestão e da execução da política pública, como também pela economicidade desse ato. Então, eu vou falar primeiramente, que eu acho que é o tema que eu entendi que ele é o mais sensível e acaba sendo o mais polêmico no debate jurídico e muito presente na execução contratual, é o termo aditivo modificativo. Qual obra, qual contrato que não sofre um aditamento, são raros. Então, primeiro trazer rapidamente o fundamento jurídico, ele é pautado na mutabilidade dos contratos administrativos, que é um princípio próprio dos contratos administrativos, onde que todos os contratos administrativos estão sujeitos à mutação ao longo da sua execução, ou seja, a alterabilidade desses contratos é inerente, é praticamente fisicamente impossível, logicamente impossível se pretender que um contrato seja assinado sem qualquer modificação, tratando-se de eventos que se protraem no tempo, no longo prazo. E outra característica do termo aditivo, quanto à sua origem, ele é fruto de uma das, do que se denomina cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, que é um poder jurídico decorrente do que os administrativistas clássicos chamavam de supremacia da administração, que visa impor ao particular alterações sobre o contrato para que ele possa se adequar aos objetivos e ao próprio interesse da administração em celebrar aquilo. De nada adiantaria o Estado ou o município celebrar um contrato administrativo no decorrer da execução desse contrato administrativo se torna inservível às finalidades de interesse público e continuar pagando ou rescindir mesmo um contrato. Então, esse é o interesse do termo aditivo. O seu fundamento legal é o artigo 58, inciso 1, e o artigo 65 da Lei Federal 8666, que é o que eu pretendo mergulhar um pouquinho mais aqui com vocês. A natureza jurídica que a doutrina costuma denominar desse termo aditivo é de ato administrativo negocial, porque nele nós podemos, respeitadas as regras da licitação, da isonomia e outras condicionantes da própria lei, combinar com o contratado aquilo que nós vamos ajustar, seja esticar um cronograma, seja reduzir uma quantidade, seja aumentá-la, enfim. Há uma flexibilidade para o gestor sempre visando atingir o objetivo que o contrato se presta. Esse é o valor máximo que o gestor deve perseguir durante a execução contratual. É atingir a finalidade para que aquele contrato foi gerado. No âmbito do termo aditivo, existem duas grandes possibilidades de alteração contratual. A primeira, a doutrina costuma denominá-la de alteração qualitativa, que ela está tipificada no artigo 65, inciso 1, a linha A da Lei 8666, e uma segunda forma de contrato de termo aditivo, que é a alteração quantitativa, que está tipificada na linha seguinte do mesmo dispositivo. Então, começando pelo termo aditivo modificativo relacionado à alteração qualitativa, a lei, em seu artigo 65, ela denomina que essa alteração, ela visa a modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Ou seja, o termo aditivo, nesse caso, ele é feito para a adequação de uma falha pequena, que foi vista somente na execução contratual e que não foi imaginada, não se supunha, por ocasião da preparação desse contrato, de que essa alteração viria a ocorrer na execução contratual. Então, pode ser feita, admite-se, aí uma alteração no projeto básico, nos elementos desse projeto básico ou nos elementos desse projeto executivo, por ocasião de uma alteração superveniente e imprevista. algumas observações que nós temos constatado muito aqui no tribunal, nas discussões, objetos de apontamento da fiscalização, são muito relacionadas a que esses termos aditivos, segundo o olhar da fiscalização do tribunal, eles evidenciam sempre uma falha no projeto básico ou uma falha na composição do projeto executivo. Então, esses TCs, evidenciam TC 39431-02610 e TC 18301-02612, são exemplificativos dessa discussão, depois para a consulta de vocês. Então, se costuma impugnar esses termos aditivos por conta desses vícios de planejamento e de elaboração do projeto básico. E aí, é preciso a gente entrar um pouco no conceito do que que é, o que que é um projeto básico, o que que é, quais são as condicionantes, o que que um projeto básico tem que ter. Porque é difícil, se o contrato administrativo tem a marca da mutabilidade, e isso é sem sombra de dúvidas que ele tem essa marca da mutabilidade, até que ponto que eu posso aditar um contrato administrativo diante de uma necessidade superveniente, sem que amanhã o Tribunal de Contas ou qualquer órgão de controle venha me questionar se eu errei ou não na minha fase de planejamento. Então, as discussões aí entram em especificidades técnicas da área de engenharia, mas eu acho que é importante nós termos uma noção ao menos conceitual do que seja um projeto básico, ou o que nós, às vezes, empregão chamamos de termo de referência, enfim. Para que nós possamos saber até que ponto aquela margem de negociação que nós temos com o contratado é flexível. Para que nós não possamos reconhecer, no momento da execução do contrato, uma falha de um planejamento originário que frustrou até mesmo a própria licitação. porque se eu faço um projeto básico mal elaborado, dificilmente os licitantes vão oferecer propostas isonômicas, porque eles sabem de antemão que há vícios naquele projeto básico, naquele termo de referência, e que na execução do contrato ele inevitavelmente vai ser alterado. Então, duas ferramentas básicas para nós termos essa noção conceitual do que é o termo de referência ou o projeto básico, ela está uma na própria lei, que é o artigo 6, inciso 9 da 8666, e aí uma importante ferramenta que os órgãos de controle têm adotado, que são as orientações do IBRAOP. O IBRAOP é o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. e nele há um detalhamento maior sobre o ponto de vista técnico do que deve, quais são os elementos mínimos de um projeto básico, ou seja, o que o projeto básico deve conter. Se vocês me permitirem, eu acabei não colocando no slide aqui para não me alongar muito, mas essa orientação técnica número 1, ela traz conteúdo técnico. Todo projeto básico deve apresentar conteúdos suficientes e precisos, tais como os descritos nos itens 5 a 5.5, representados em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra. Então, deve conter um desenho, é uma representação gráfica, ele vai explicando o que é um desenho. O memorial descritivo, e aqui é importante, talvez, para as licitações de menor complexidade, que é a descrição detalhada do objeto projetado na forma de texto onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como as suas justificativas necessárias ao pleno atendimento do projeto. A especificação técnica, são as regras e condições que devem seguir para execução da obra ou serviço de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos, componentes, sistemas construtivos a serem aplicados, e o modo como serão executados cada um dos serviços, apontando também os critérios para sua medição. E o orçamento, que também é muito importante, apesar de ser um tema que talvez deve ser explorado por um debate sobre licitação, mas é importante que o orçamento seja o mais detalhado possível, para que se saiba de antemão quais são os valores que serão praticados pelo próprio contratado e que se viabilize posteriormente, caso haja necessidade de um termo aditivo, uma modificação do contrato com um valor mais próximo àquele de mercado que a administração tenha feito em sua pesquisa prévia. Aqui eu só gostaria de também falar do TC, que eu acabei também não colocando na apresentação, do TC 505-001-2012, de relatoria do Dr. Sidney Beiraldo. Aqui dá para nós percebermos a importância de um projeto básico, de um projeto básico bem feito lá atrás, para a execução contratual presente. Nesse TC se relata isso. A falta de informações essenciais do projeto básico, a saber, as memórias dos cálculos que conduziram a estimativa dos quantitativos de cada item de serviço, o que prejudica inclusive a aferição da compatibilidade dos preços orçados com os de mercado, o memorial descritivo que explicitaria as soluções técnicas contidas no projeto, as especificações técnicas caracterizando individualmente os materiais, equipamentos e sistemas construtivos a serem utilizados, e o critério para a medição dos serviços, compromete de plano todo o procedimento de contratação, na medida em que, como bem apontuado pela Unidade de Engenharia da ATJ, refletiram diretamente na confiabilidade do orçamento gerado, haja vista ser resultante da multiplicação das quantidades desses itens de serviços por seus preços, ambos não justificados pelo projeto. Ademais, esta grave falha no planejamento prévio, redundou em desnecessária majoração no valor contratual e prorrogação do prazo para execução do objeto, com substanciadas nos três termos aditivos posteriormente celebrados entre as partes, cuja motivação não restou demonstrada. Então, apesar da própria lei, no seu artigo 65, prever alteração do contrato administrativo para a adequação das suas especificações técnicas, é preciso que esse termo aditivo não seja vocacionado à correção de falhas que foram previstas ou previsíveis por ocasião da preparação do projeto básico. Então, um projeto básico bem feito, ele evita termos aditivos para que sejam corrigidas essas falhas. E o tribunal tem sido bem rigoroso, com razão, ao meu ver, quanto a esses termos aditivos que visam retificar uma falha no projeto básico porque foi mal feito o projeto básico. Um outro tema de uma discussão muito densa e grande sobre a alteração qualitativa desses contratos, ou seja, o exemplo que a doutrina usa é típico de uma barragem. Uma barragem onde o meu projeto básico previu que a solução para a construção daquela barragem seria por compactação de terra. E depois eu vejo que a melhor técnica seria a compactação por cimento. Então, há uma alteração da técnica de execução dessa obra ou desse serviço. E se questiona se essa alteração implicaria os limites quantitativos que o artigo 65, parágrafo 1º, dos 25%, estabelecem de acréscimos e supressões. Então, o que existe de mais próximo, que eu consegui localizar no âmbito do Tribunal de Contas aqui do Estado, é o TC 4187-0263, de relatoria do Renato Martins Costa. Ele tangencia a questão, ele não enfrenta a questão, mas ele dá a entender que se aplicaria, sim, esses limites quantitativos. Nesse mesmo sentido também, Gessé Torres e Carlos Ari Sanfeld entendem que esses limites quantitativos também se aplicam. Ou seja, eu vou alterar uma técnica construtiva, eu tenho que avaliar se esse valor do impacto nessa técnica construtiva vai aumentar 25%. E esse seria o limite da minha alteração. Se superar 25%, eu estou incorrendo já em uma ilegalidade. Por outro lado, Marçal Justenfilho entende que não, que esse limite quantitativo, ele não estaria vinculado às limites, às alterações qualitativas. Esse outro assunto também, agora passando para uma alteração unilateral, em função da modificação do valor do contrato. E aqui sim, não há dúvidas, que se aplicam os limites estabelecidos pela legislação, que são de obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e reforma de edifício ou equipamento até 50% do valor. A discussão maior que existe hoje no âmbito do tribunal, que nós temos participado com mais ênfase, é a relação de compensação entre acréscimos e supressões. ou seja, eu faço um determinado termo aditivo, onde eu tiro 10% de um serviço de valor X e reduzo 10% de um valor muito próximo ou igual de um outro item de serviço, de tal modo que uma redução compense um determinado acréscimo. E aí, para fins da aplicação do artigo 61, inciso 1, a linha B, que são os 25%, eu teria um aumento equivalente a zero, ou muito próximo de zero. A doutrina não se posiciona sobre isso, nós não temos nenhuma fonte de doutrina, mas no âmbito do tribunal já existem esses dois julgados, que é o 42877-02612 e o 5476-02612, que eles admitem essa compensação de acréscimos e supressões. Mas ela deve ser vista com cautela. Porque, novamente, se eu compenso, se eu tiro 100% de um determinado item, coloco mais 100% de um determinado item, e aí faço um, dois, três, quatro, cinco, seis aditivos com a mesma sistemática, o mesmo raciocínio, será que eu não estou verificando que na execução contratual meu projeto básico era inservível, foi mal feito? Então, invariavelmente, essas alterações de compensação e acréscimos e supressões, elas não podem, além de estar muito bem justificadas, elas não podem evidenciar que houve uma falha no projeto básico na minha fase de planejamento do contrato. Então, é preciso ter cautela quanto à compensação desses acréscimos e supressões. Especialmente nas hipóteses de jogo de planilhas. O que é o jogo de planilha? Muito sinteticamente falando. É uma... Nos preços unitários que determinado licitante oferece, ele sabe, por uma falha do projeto básico, que vai ser subutilizado determinado item. Então, ele aumenta o valor já, o valor dele de referência daquele preço unitário. E faz o contrário. Ele aumenta o valor do preço unitário daquele item desnecessário e reduz o valor daquele item necessário. Então, no termo aditivo, ele faz a compensação desses valores, de modo que, na hora do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o contratante vai pagar um valor muito maior, o valor global resultante daquela alteração quantitativa, daqueles itens que estavam subdimensionados ou majorados, eles vão ser compensados e vai sair muito mais caro a licitação no valor global do que naquele preço unitário. Então, quando eu faço esse acréscimo, essa acréscimo e supressão, no final, o valor global, o custo total do contrato, vai ser muito maior. Indo já para o fim da minha exposição, um dos últimos temas é relacionado aos contratos por escopo. A vigência contratual não é uma cláusula obrigatória, segundo a Lei 8666, para os contratos administrativos. Então, é preciso se atentar se o contrato é de prestação continuada, ou seja, um serviço constante, ou se é um contrato para um fornecimento de uma determinada utilidade. Se nós estivermos diante de um contrato de um fornecimento de determinada utilidade, o que se costuma interpretar é que esse contrato não acaba enquanto a utilidade não for fornecida. Então, a vigência desse contrato, ela pode, em tese, ultrapassar um prazo que se estimaria. O que a gente diz, por exemplo, um contrato de dois anos de vigência para entrega de determinado bem. Passados os dois anos, o contratado não me entrega esse determinado bem. Se eu previ no contrato administrativo um prazo de vigência, seria ideal eu fazer um termo aditivo de prorrogação de prazo para acompanhar o prazo estimado, o novo prazo de entrega desse bem que não foi entrega em dois anos. Porém, nós entendemos, e temos suporte em algumas jurisprudências, de que a falha eventual decorrente de uma ausência de termo aditivo de prorrogação, ela é meramente formal. Ou seja, ela não trouxe nenhum prejuízo. Porque o contrato vai ser finalizado com a entrega de determinado bem, não com o termo da vigência contratual. Então, esse aqui é um TC, é um julgado representativo dessa controvérsia, e bem explicita essa questão. Aí já são coisas que eu acabei já falando. Termo aditivo, modificativo, vigência contratual e contratos por escopo, inexistência de obrigatoriedade de vigência, é o artigo 55, inciso 4 da lei 8666. e nos contratos de escopo com prazo de vigência, atentar para o prazo, para sua prorrogação, enquanto ainda não expirou o prazo. O que é importante, que a gente tem recomendado também no âmbito da administração estadual, é que esses contratos, eles não contenham essa cláusula de vigência. até porque existe uma metodologia de medição desses serviços. Se você faz um objeto que seja um fornecimento, um fornecimento de um determinado material, você costuma fazer a medição desse serviço. você paga a partir de marcos contratuais pré-estabelecidos, e não a partir de faturamentos. A partir de, por exemplo, cada 30 dias o contratado emite uma fatura e eu faço o pagamento dessa fatura. Nesses casos de contrato por escopo, é típica a forma de pagamento por medição, onde eu faço o pagamento a partir dos recebimentos, que foi falado pela Mayra aqui. Aí eu faço um recebimento provisório ou definitivo, e aí eu pago. Esses contratos não podem ter essas, quando eles sejam exclusivamente por escopo, porque às vezes tem contratos mistos, que é de assistência técnica e entrega de um determinado produto. Nesses tipos de contratos a situação é outra. O que eu digo é contratos exclusivamente de entrega de bens ou por escopo. Eu faço o pagamento apenas com o recebimento do objeto. Um outro, e aí eu acho que o último, problemática, ponto controvertido de termo aditivo, é relacionado à prorrogação. Termo aditivo de prorrogação, não de modificação. Que o Tribunal de Contas tem entendido que em serviços contínuos, mesmo que o contrato, a demanda seja constante, como um serviço de terceirização de mão de obra, como vigilância, que a cada prorrogação eu verifique se o valor fruto da prorrogação esteja compatível com o valor de mercado. Então, é interessante aos gestores escolherem subsídios junto ao mercado para verificar orçamentos, pesquisa de preços, para verificar se o valor resultante do reajuste contratual vai ficar igual ou inferior à média dos preços obtidos com a pesquisa de mercado. E meu último tema de execução contratual são falhas formais, que normalmente também nós temos notado, que são essas prorrogações de prazo e o contrato previu garantia contratual, e às vezes essa garantia contratual é por seguro, e aí se prorroga o prazo do contrato e se esquece de prorrogar o prazo da pólice do seguro. Então, é uma falha formal bem simples, mas que está bem presente no dia a dia das unidades, e que se recomenda que se certifique antes de prorrogar o contrato, que aquele contrato foi exigido ou não a cobertura securitária, e caso for exigida, se diligencie antes da expiração do prazo de vigência do contrato para que seja prorrogada essa cobertura securitária e se faça, enfim, o termo de prorrogação já com a cobertura, com a vigência nova, com a nova vigência do prazo. Eu acho que foram essas as minhas considerações. queria passar para a doutora Vera. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.